Aqui eu aprendi, eu estava saindo da escola de todos, eu achava que eu sabia a música. Eu falei que não sei que pouca nenhuma. É ali que eu fui aprender um pouquinho. Vamos tocar uma música que eu fiz, chamada Manaus. Eu estava tocando com Nelson Gonçalves, mas só eu e Nelson Gonçalves. A gente estava na beira do Rio Negro, era grande. A gente estava na beira do Rio Negro, era grande. A gente estava na beira do Rio Negro. Amém. 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 Amém.